Tensão máxima entre Canadá e China Um dia depois de ratificar a sentença de morte por tráfico de drogas do canadense Robert Lloyd-Hellenberg, em 10 de agosto, a justiça chinesa condenou o empresário Mikael Spavor, também canadense, a 11 anos de prisão por suposta espionagem. Spavor estava preso desde 2018, depois de ser detido junto com o ex-diplomata canadense Mikael Kovri. A condenação foi descrita na época pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudyahu, como arbitrária e absolutamente inaceitável e injusta. Observadores internacionais interpretam as decisões como pressão da China sobre o Canadá, já que a justiça canadense deve decidir se entregará a principal executiva da gigante de tecnologia Huawei, Meng Vanshou, aos Estados Unidos para responder a acusações criminais. A China acredita que a prisão de Meng, agora em liberdade condicional, tenha motivação política. O país asiático nega que as sentenças contrárias aos canadenses estejam ligadas ao caso da executiva, embora as prisões dos Mikael, como são conhecidos, tenham ocorrido poucos dias após a detenção de Meng em 2018. A crise foi descrita como uma diplomacia de reféns, e por trás dela se esconde um jogo político internacional que vem escalando e para o qual se teveem soluções complexas. Alguns especialistas argumentam que o Canadá foi pego no meio da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. A guerra comercial Ewa-China contribuiu para aumentar as tensões entre a China e o resto do Ocidente. Joubden mantém uma postura dura contra Pequim, o que tem alimentado temores de um mundo dividido por uma nova guerra fria, diz Daren Tok, especialista em relações Ewa-China do Wilson Center, em Washington. O caso da Huawei tem sido uma fonte constante de tensão. O Zewa mantém duras sanções contra a empresa chinesa de tecnologia e a acusão de ser uma ameaça à segurança nacional. Meng Vansou é diretora financeira da companhia e filha de seu fundador, Heng Singfei. Sua prisão por autoridades canadenses em 1º de dezembro de 2018 deu-se como parte de uma investigação do Zewa contra a Huawei por possíveis violações das sanções contra o Irã. Desde o início, a China respondeu com indignação. Autoridades classificaram a detenção de Meng como extremamente ofensiva e ilegal e alertaram o Canadá que, caso a empresária não fosse libertada imediatamente, haveria graves consequências. Em menos de uma semana, a China prendeu os canadenses Michael Spavor e Michael Covry por supostas atividades de espionagem. Pequim diz que Michael e Ellenberg são criminosos, embora o Canadá acredite que seu destino esteja ligado ao da executiva da Huawei. Meng foi presa logo após Robert Schellenberg ser julgado pela primeira vez. A sentença de morte foi colocada apenas no julgamento seguinte, agora ratificado. Os crimes cometidos pelos Michael são ainda menos claros. A diplomacia de reféns faz parte das ferramentas chinesas e está sendo usada neste caso, avalia Paul Evans, professor de Relações Internacionais para a Ásia e a Região Transpacífica da Universidade de British Columbia, no Canadá. É tudo parte de uma estratégia para pressionar o Canadá para que libertem em mim. Mas no Canadá o judiciário é independente, sem interferência política. No caso do Michael, tem havido muita falta de transparência sobre o processo, o que é inaceitável, acrescenta Tocque. O objetivo da China, dizem os especialistas, é evitar a todo custo que nem seja extraditada e julgada nos Estados Unidos. O uso da diplomacia de reféns pela China feria a lei internacional, já que Pequim busca exercer influência sobre o Canadá e outros países, ressalta Tocque. A confusão entre Ottawa, Pequim e Washington parece difícil de resolver, pelo menos por enquanto. Acho que a solução para essa confusão diplomática está em Washington, que iniciou a crise solicitando a extradição de Maine. Um acordo negociado com a promotoria, talvez combinado com uma multa muito elevada para a Huawei, poderia fazer parte dessa solução, diz Gordon Oden, professor emérito do Instituto da China na Universidade de Alberta, no Canadá. Paul Evans, por outro lado, acredita que a solução para esse conflito passa por ele ser tratado como um problema diplomático e político, e não como um problema jurídico. Será muito difícil encontrar a solução, opina Tocque. A crise atual tem um antecedente em 2014, quando o casal canadense Kevin e Julia Garratt também foi preso o número a China supostamente por espionagem. A prisão aconteceu logo depois de as autoridades canadenses prenderem o cidadão chinês Subin por suposto envolvimento em um complô para aquiar sistemas com dados militares americanos confidenciais. Muitos interpretaram a prisão dos Garratt como retaliação e uma tentativa de bloqueio da China para impedir a extradição de Su para os Estados Unidos. Subin foi considerado culpado e condenado em 2016 na Califórnia a 46 meses de prisão. Julia Garratt foi libertada sob fiança em 2015 e Kevin Garratt foi deportado em 2016, após a visita do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau à China. No momento, não há indicação de quando Pequim poderá deportar os Michels, disse Evans. Oden, por outro lado, não acredita que a sentença de Ellenberg será revertida, embora deixe a porta aberta para que ela seja comutada para a prisão perpétua em algum momento, analisa.